Leonardo Francisco fala da tristeza em enterrar o amigo. Foi horrível, eu fiquei muito triste, eu chorei demais. Eu contei para o meu pai, meu pai também ficou muito triste. Douglas tinha 12 anos e estudava nessa unidade do Colégio Militar Arlindo Costa. Era o segundo ano dele de Colégio Militar. Ele estava cursando o sétimo ano. No último final de semana ele viajou com a família para a cidade de Pirinópolis. A família tem casa e fazenda na cidade. Ele estava na carroceria de uma caminhonete, quando ele desequilibrou e caiu. E infelizmente morreu. A notícia chegou como uma bomba aqui para o comandante da escola e para os colegas dele. Porque Douglas era um aluno dedicado, era um aluno invejável. Ele era exemplo, a farda dele era impecável. Todos ficaram muito tristes com a notícia. Um menino muito bom, disciplinado, entendeu bem o espírito do Colégio Militar. Tinha um perfil de aluno de Colégio Militar e cumpria as suas obrigações fielmente. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que carregar pessoas na carroceria de veículos é considerada uma infração administrativa gravíssima, com sete pontos na carteira. E a multa pode chegar a 300 reais. No caso do Douglas, o motorista da caminhonete, segundo informações preliminares, era o pai dele. Nesses casos, a justiça pode conceder perdão judicial, tendo em vista o sofrimento da morte do filho. Caso fique demonstrado que o motorista é um parente da vítima, existe algum vínculo familiar, e fique demonstrado que houve um sofrimento muito grande para ele, que nenhuma pena restritiva de direitos ou privativa de liberdade possa ser maior. Na fase judicial, o juiz utiliza uma analogia, uma previsão no Código Penal, é fazendo uma analogia fixa a esse crime de trânsito, para que ele não seja preso ou receba outra pena. O corpo do adolescente foi velado e sepultado na cidade de Pirinópolis. As investigações devem ser conduzidas pela delegacia da cidade.